Estava uma música de um senhor chamado Paul Rivera e The Riders, e um sonho chamado Bang Ahead. Faz parte de um disco chamado Pediatopsis da Serena e dou-lhe a chamar Tufloque do Blue, que está para venda. Naquelas que... Música Brotida de Lisboa You know what I'm not fine E aí 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 E aí